Olá a todos, malta, sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo de FIFA 23 aqui no canal e hoje trago-vos então aqui, BOOM! Black Friday num pack opening. É verdade, temos então os jogadores novos do FIFA 23, temos os jogadores Heroes, é os Heroes World Cup, que é aqueles jogadores que, neste caso, tiveram mundiais épicos e também temos as novas cartas que são estas roxinhas, roxinhas e amarelas, que são as cartas Road to Mundial, ok? Os jogadores que estão então rumo ao Mundial. Temos o Son, temos o Mbappé, temos muitos jogadores. Nós vamos abrir umas quantas packs e vamos ver se temos alguma sorte. Agora, tu que estás aí desse lado é deixares o teu like, aperta o botão do gosto, não custa nada, deixares o teu gosto no vídeo ajuda muito e já sabes, batendo aquela meta 2.500 gostos, temos então um próximo pack opening no canal, ok? Portanto, eu fico a contar contigo e se não és inscrito no canal, inscreve-te, clica no botãozinho de se inscrever, que é para não perderes o conteúdo que eu vou lançar todos os dias, ok? Queres ter os melhores jogadores e construís a melhor equipa neste FIFA 23? Então vai à FIFA Coin e adquires moedas e os jogadores de forma mais barata. Segue o link na descrição e usa o código DAISER para teres o teu desconto. Para já, temos aqui estes packs aqui novos, com estas capinhas novas, que são os packs, então, da Black Friday. Este aqui tem um Ones to Watch, um Road to the Knockout, ou um Rebelde, ou um OOP, que eu não sei o que é isso. Depois temos aqui, então, os packs estrela de 84, quer dizer que sai pelo menos aqui 5 jogadores acima de 85, né? Boa! Temos o pack Ultimate, que é os jogadores de melhores pontuações e mais exclusivos, ok? E depois temos este pack aqui que nunca teve no FIFA, que é o pack 100 Black Friday, que é o pack com 100 jogadores aqui. Tem 10 jogadores de ouro raro e 10 escolhas de jogadores World Cup. Custa 3.000 FIFA Points. Vamos abrir um destes aqui e ver se eventualmente temos sorte, ok? Não te esqueças de deixar o teu like. Ones to Watch. Alemão. Ok, Slotterback. Temos, então, o Slotterback. Não sei se o Slotterback vai ter... Vai ter informes. Vamos ver. Vamos ver. E vamos ver o que é que sai mais aqui. Pode ser que saia aqui coisas boas. Não. Deixem-me lá ver quando ele apareceu. Deve ser... 20.000 moedas. Ok. 20.000 moedas. Ele é um bom central também. De resto, não dá para vender nada. Por isso, vou guardar tudo. E aqui é Quick Sell. Bom, vamos abrir, se calhar, este aqui, malta. Muitos deles dizem que é o pack scam. Porquê? Porque aqui não sai nada. Eles dizem que aqui temos 32% de sair um jogador World Cup ou um Icon. Mas, até agora, vou-vos dizer... Vou-vos ser honesto. Dos que eu vi, em 20 packs, vi para aí um a sair uma cena boa. Vamos abrir. 3.000 FIFA points. Conto contigo. É o all-count italiano, médio centro ao Berratti. 87. 87. Vejam que em 100 jogadores, o máximo foi 87. O que é que saiu mais aqui? São 100 jogadores. Olhem para isto. Boés 83. 82. Ok. São 100 jogadores, malta. 100 jogadores. Olhem para isto. E depois... E, man, olhem só. Rafael de Lion. Repetido. Vamos abrir só estes packs para ver o que é que sai. Ok. Temos aqui a Kimi, que está a fazer um Mundial incrível. O Marrocos que venceu agora também. Temos aqui o Areola, guarda-redes da França. França. Ok. Aqui vamos escolher o Calvo, porque já temos o Jiménez. Ainda não me saiu o Ronaldo. Aqui já temos tudo. Vou escolher o Merino. E o Merino tem de ir cá para baixo. Porque eu não posso ficar com ele, como vocês sabem. Phil Foden. Boa. Bora, ver o que é que sai aqui mais. Achimero. Do Gana. Andá lá, EA. Andá lá. Dá-nos o Cristiano. Please, EA. Dá-nos só o Cristiano. Ainda não tenho... É o único que me falta, literalmente, português daqueles bons jogadores. Olha, a Mary. Falta-me o Cristiano. Olha, Mateus Nunes. Vamos escolher aqui o Maioshi. E depois, por último... Chesney. Ok. Ok. Esta escolha não foi assim tão má. Temos este pack herói. Vamos tentar abrir este. E deixem-me só ver o que é que pode ser aqui. Um jogador da semana, menos de 1%. Um jogador... Um jogador da equipa da semana, menos de 1%. Ok. Hero. Italiano. Ponta de lança. Dinatale é bom! Dinatale é bom, malta! Dinatale é bom! É dos melhores heroes que há. O Dinatale é muito bom, malta! Muito bom! Muito bom! Deixem-me lá ver. O Dinat... Ai! Meio milhão, malta! Meio milhão! Este Dinatale vale meio milhão. Olhem só. Ai, ai, ai! É muito bom! Ele é muito bom! É muito bom! Para além de ser um ótimo jogador, é uma ótima pessoa. Procurem a história do Dinatale. Grande jogador. Foi um... Literalmente um W, malta! Um W! Muito bom! Vou guardar os jogadores no clube. E muito bom! Muito bom! Seria um dos melhores heróis que estão no FIFA neste momento, ok? Bora! Diego da Austrália. Vamos ver quem é que sai aqui. Temos... Sei lá, malta! Isto tanto faz. Vou pôr o Staring. E ele vai para baixo. Anda lá, Iei! Vou escolher aqui o Jean-Chan Young. A Coreia até fez um grande jogo contra o Gana. Fabinho! Do Brasil! Bora! E... Gakpo! Código Gakpo! Vamos! Ok! Ok! Isto temos aqui. 1%, 1.8% de sair um Icon no World Cup. Vamos ver. É um 84. Não acredito. É o Casemiro? 89! Walkout! Casemiro! Nunca tinha visto isto. Ele a dar toques com a bola. Ou a driblar a bola. 89! Ok. Casemiro, Kostic e Sule. Bonucci. Sim, sim. É Luiz Alberto. Pois. Não conseguimos. Não saiu nada. Acho que o Ançu... Já, o Ançu consigo ficar com ele. Mas o... Pronto. Vamos pôr assim. Guardar isto tudo no clube. E vamos abrir este. E aí, anda lá. Dá-me só o Messi ou o Ronaldo ou o Neymar que ainda não os tenho. Salam do Arábia Saudita. Aqui vou pôr o António Lopes. Ok, malta. Mais um jogador português. Aqui eu vou optar sempre pelos jogadores portugueses. Idrisa, Gaia e Gunter. Vamos escolher o Idrisa. Bora. Vamos pôr aqui mais um. Genduzzi. Da Francia. E por último... Pep. Ai, já tenho o Pep. Já tenho o Pep. Vou ter de ir para o Remen. Já tenho o Pep. Não consigo ficar com o Pep. Senão tinha que dar o Excel. Bom. Malta, foi o Peck Opening possível. Ok. Foi o Peck Opening possível. Espero que vocês tenham gostado. Digam-me se vocês gostaram do vídeo ou não. Não se esqueçam de apertar o botão do gosto. Isto é muito importante e ajuda muito. E já sabem, se quiserem mais Pep Opening, claro, é deixar o vosso like. Muito like. Quando batermos o emetro de 2500, automaticamente temos então o Pep Opening. Por isso, se quiseres ter Pep Opening no canal muito rápido, é só então apertar-vos o botão do like e inscreve-te no canal se ainda não és inscrito. Obrigado. Portem-se bem. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.